Música 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 E verão te, e grana, se vê brilho Bebe-se, bebe-se, srcne, se promenha-s E se vê, se vê, a te ima Deixe-me, moja malca, se ti A se vê, se vê, se vê, se vê, se vê Deixe-me, moja malca, se ti A se vê, se vê, se vê, se vê, se vê Deixe-me, moja malca, se ti Deixe-me, moja malca, se vê, se vê